Atenção! Oi, dada a partida para o primeiro páreo, o Sr. Júlio sobrou para a última colocação, Pronome toma a ponta, livra a cabeça, pescoço e meu corpo de vantagem, avançando lá por fora, Mr. Glória avança, tomou a segunda, Yarno Fuli se atrasou para a terceira, amigo Roma corre em quarto, Tello Till em quinto, Sr. Júlio em sexto, Cabernet Time em sétimo, Fora Caulotino corre em oitavo e Secara corre em nono. Entraram pela verante brigando pela primeira colocação, Mr. Glória avança por fora, Pronome tem cabeça, Cabeça, Begum pela primeira colocação, Pronome por dentro, Mr. Glória por fora, Yarno Fuli, Espenabriga, Corre em terceiro, Tello Till a três e quatro, Corre em quarto, amigo Roma em quinto, Sr. Júlio em sexto, Contoro na curva de chegada e entram pela reta final junto a ser, Quem tem na Pronome é o ponteiro, cabeça, pescoço e meu corpo de vantagem, avança, Yarno Fuli por fora, comboação, tomou a segunda, avança por fora, Mr. Glória por dentro, passou para a segunda, Tello Till, cá por fora em quarto, tenta a terceira e a segunda, na ponta, Yarno Fuli tomou a ponta e fugiu, dois corpos de vantagem para Tello Till, pegado de canhota, passando para a segunda, Mr. Glória corre em terceiro, acendo o vencedor na ponta, Yarno Fuli, tem um corpo inteiro, Tello Till corre em segunda, avança por fora, Yarno Fuli tem cabeça, tem pescoço, cruza a faixa final, no último salto, vitória para Tello Till, depois Yarno Fuli, Sr. Júlio, amigo Roma, Carbenetime, até o último Pronome, o resultado do primeiro páreo, que acaba de ser disputado no hipólogo da gávera, anunciamos a vitória para a meia dúzia, Tello Till.